Dia tenso para a Ucrânia na véspera da partida contra a Inglaterra pelo Grupo D da Eurocopa. A maior estrela e o capitão da equipe, Andrei Shevchenko, está ameaçado de não jogar a partida. O capitão da seleção local, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 na estreia com a Suécia, sente dores no joelho devido à marcação forte dos adversários na derrota de sexta-feira para a França por 2 a 0. A seleção do técnico Oleg Blocken precisa vencer os ingleses para chegar às quartas de final. É muito difícil dizer se Shevchenko vai jogar. Os médicos podem falar melhor. Temos algumas horas ainda, eu diria que está a 50 a 50 para ele disputar a partida. O treinador minimizou a preocupação com a volta de Wayne Rooney à seleção inglesa após a ausência nos dois primeiros jogos por ter sido expulso nas eliminatórias. Não é apenas Rooney que temos de nos preocupar. Claro, ele é um dos melhores atacantes do mundo, mas precisamos olhar um time como um todo. Não acho que Rooney vai ganhar o jogo sozinho. Uma vitória é fruto do esforço de todos. Tem gente dizendo que eles estão cansados. Não penso assim. Acho que jogam do mesmo jeito que sempre jogaram. Franceses e ingleses lideram a chave com quatro pontos, um a mais do que os ucranianos. O jogo entre Ucrânia e Inglaterra vai ser disputado na Dombás Arena em Donetsk. Na outra partida do Grupo D, a França briga pela vaga na próxima fase, com a Suécia já desclassificada.